O professor ama dançar, ama o seu trabalho, mas não vive de amor. Esse tema de hoje foram sugestões de muitas bailarinas e muitas professoras, e já não é de hoje. Então, eu trouxe esse tema hoje, né, porque eu acho um assunto muito necessário, delicado, complexo, mas muito necessário. Gente, todo mundo sabe que todos nós temos prioridades, né, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua fonte de renda, e todos temos nossas prioridades. Claro que, em primeiro lugar, a gente, né, escolhe comer, então, pra quem tem filho, tem que pensar aí numa escola de um filho, e, enfim, uma roupa, né, cada um tem aí as suas prioridades, né. Agora, uma coisa que vocês precisam entender, tá, como alunas, quem é professora sabe como isso funciona, mas, mesmo assim, existem professoras que sabem como funciona, mas, às vezes, também, comete, né, esse esquecimento, digamos assim, né. E o que que é isso, gente? Bom, todo mundo que trabalha quer receber, tá esperando receber, tá trabalhando pra receber, todo mundo precisa trabalhar, né. Todo mundo precisa, né, todo mundo precisa de dinheiro pra viver, todo mundo tem conta pra pagar, certo? E aí, o que que acontece? A gente sabe, também, né, e isso, quando, principalmente nesses últimos tempos que nós passamos, em relação a essa pandemia, tudo mais, né, que, claro, né, que, geralmente, geralmente, porque eu conheço pessoas que não são professores de dança, não são profissionais de dança, e a dança é prioridade na vida dela por inúmeras, delas, aliás, por inúmeras razões, né. E como a dança sempre foi prioridade na minha vida, desde sempre. Só que, gente, né, sabe aquela perguntinha, assim, ah, você só dança ou você trabalha também? Quando? Vocês têm que parar pra pensar uma coisa. É uma professora de dança, um professor de dança, e ele só vive de dança, ou mesmo que ele não viva de dança, mas a coisa se complica, fica um pouco mais difícil pra quem só vive da dança, né. Porque, aluno, ou esquece de pagar, nem lembra, até aí tudo bem. Aluno some, né, não fala que vai parar, ou faz lá um mês, dois meses, a professora deixa e não paga, depois some, fica, né. E eu não tô falando só de dança do ventre, existem várias outras escolas, cursinhos, né, que se o pessoal não dá um cheque mate ali, vai, paga, assim, cada duas, paga uma e vai atrasando, e nisso fica devendo aí dez meses. Conheço, tá, ninguém me falou, vejo ali. O problema é que, às vezes, eu acho que tem alunos, né, e eu sei de várias histórias, que é por isso que as pessoas pediram pra que eu falasse sobre esse tema, né. Então, aluno, gente, pensa que, porque pra ele, pode talvez não ser prioridade, tanto faz se vai pagar mensalidade ou não. Esquece que o professor depende daquilo, que o professor conta com aquilo. Então, se você não sai, não se despede, não diz que vai sair, o professor conta com aquele número de alunos. É o trabalho dele, o professor tem conta pra pagar, tem água, tem luz, né, tem seus boletos. Então, por mais que o professor ame o seu trabalho, né, e que é maravilhoso, que coisa linda, né, o professor ama o seu trabalho, nossa, ele faz por amor. Mas, gente, não dá pra fazer só por amor, né, é o trabalho. Então, se é um trabalho, eu preciso receber, o professor precisa receber, né. Isso, eu tô falando no seu sentido geral, não eu, né, não Maria, Joaquina, eu tô falando aí em relação a todos os professores. Então, o professor de dança, a dança, é a última prioridade ali na fila do pão que a pessoa vai pensar, né. Ela fala, ah, não sei, eu pago depois, não tem o porquê, não, né, imagina pra quê, né. E, gente, não façam isso. Tenham respeito com o professor, tenham respeito com aquele profissional, né, que prepara a sua aula. Um professor de dança, quando ele vai ali de ginástica, de, né, ele prepara aquela aula. Lógico que vai ter algumas exceções. Tô falando de gente profissional mesmo, que se preocupa com o seu trabalho, e que entrega um trabalho, né, de qualidade aí pra vocês. E acredito que, né, são muitos e muitos. Valorize esse professor, né, não deixe de pagar mensalidade. Porque essa mensalidade, né, é o professor, ele conta com isso. Entende? Então, não pensa que porque um professor de dança ama dançar, e que ele não tem conta pra pagar, que o dinheiro vai, vai brotar, assim, dos passos de dança ali na sala de aula, gente. Não vai. Vai ter conta de luz, professor que tem academia tem que pagar aluguel, né. Ah, online não paga nada. Paga, né, tem, paga a plataforma Zoom, se usa pra apagar luz. Tem o telefone. Gente, não importa, a pessoa tá tendo o seu tempo, disponibilizando o tempo ali pra pagar, pra entregar aquele conteúdo pra você. Então, uma coisa que eu recebo muito é isso, é a falta de consideração das alunas pelo professor, né. Não dá a mínima, não faz questão de na aula não se esforça, não vai, não tá nem aí, quando vai também, assim, ah, né, reclama demais. Mas, principalmente, né, se fala assim, ah, vou pagar dezembro. Ah, mas eu não vou dançar em dezembro. Mas a escola lá do, né, do filho, né, tem que pagar. Mas, ah, é dança, então, tanto faz, né. Então, já tem aquela coisa de, ah, eu quero fazer uma aula de graça pra ver se eu gosto, mas ninguém pode ir num restaurante comer um dia de graça pra ver se vai gostar daquele restaurante, né. E, então, gente, muitos professores hoje em dia não estão mais usando aula gratuita. Eu acho que isso é muito individual, né. E cada um faz da sua aula, dentro do seu processo, aquilo que se sentir melhor. Mas aquele que cobra também não, absolutamente, eu acho que está errado, né. E você também não deveria achar, né. Assim como são todos os trabalhos. Então, assim, avaliações de vídeos, tá, gente. São coisas que a gente, como professor, né, para ali o tempo pra olhar aquele vídeo, pra avaliar aquele vídeo, né, pra dar o seu feedback. Isso é tempo, isso é trabalho. Né, é claro que são exceções ali e tal. Mas em si, gente, é necessário, né, um pouquinho aí de valorização para o profissional do esporte, profissional da dança, né. E não tanta desvalorização. Então, esse aqui é um vídeo deixando aí, né, através ali da minha voz, através aqui desse vídeo, existem várias vozes aqui passando pra vocês. Gente, não sumam, não desapareçam, não desvalorizem o professor, pague a sua mensalidade. Não achem, nossa, tá muito caro, né. Ai, cobra lá, 150, você imagina, tá muito caro. Vai lá no bar, gasta 200. Ai, mas o bar eu me divirto. Então, se a dança você não divirte, realmente ela, né, não... Você realmente não vai mesmo. Agora, se você for, então, gente, por favor, pague a mensalidade, avise, não suma. A valorização, né, de nós, professores, é muito importante. Porque a gente não vive de amor. Se é a profissão do professor, ele precisa de dinheiro pra viver, pra comer, pra tudo, né, gente, igual vocês. Então, vamos valorizar o professor, o profissional de dança, com muito carinho, né. São momentos também, porque pro aluno, às vezes, aquele professor, ele é simplesmente um professor. Mas, pro professor, ele cria também um vínculo com esses alunos, um amor com essas aulas, né. Então, o respeito pelo profissional é muito importante. Então, é isso que eu quero passar essa mensagem, um recado, uma voz, inúmeras vozes aqui, através da minha, pra vocês, alunos, valorizarem o professor de dança que não vive de amor. Ele precisa pagar os boletos. E ter ânimo pra entregar um conteúdo maravilhoso pra você. Então, valorize. Valorize também, não só o profissional ali, que tá famoso, e aí lá você vai fazer tudo. Valorize aquele que tá perto de você, que você faz aula, que, né, que tá te entregando conteúdo todos os dias, que se preocupa com o seu bem-estar. Vá assistir um show desse professor, desse profissional que tá ali, perto de você. valorize, valorize. Essa é a mensagem do dia.